Aqui não existe um pardão sequer para lhe dar uma água de beber. Aqui não temos um pelo do rabo de um gato para puxar. Então eu proponho a todos os senhores a fuga em massa. Independência ou morte! Mano, cala a boca. Tomou calor. Tá calor. E o calor não combina com a prisão. Calor, prisão. Duas energias opostas. Calor, prisão. Eu quero sol, eu quero sol. Eu quero uma água salgada, uma piscina. Tá reclamando de quê, almofadinha? Tu vive cheio de regalia, pô. A gente sem ventilador e até ar-condicionado tu tem na tua cela, meu irmão. Ai, moço. Moço. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus, viado. Alguém tem um gole d'água pra mim. Pelo amor de Deus, Xuxenta, por que você tá toda chamuscada? Meu ventilador explodiu, fiado. Alguém tem um ventilador sobrando aí, gente? Tem nada sobrando aqui não, Xuxenta. Vai faltando pra todo mundo, mano. Esse ano a Alessandra falou que não recebeu a verba lá pro refrigeramento. Refrigeração. Ai, Xuxenta, eu tô ficando desidratada. Tô igual uma lesma que a gente taca sal e põe no sol. Tô me tornando o que eu temia. Uma travesti, uva passa. Xuxenta, era felicidade, era alegria. Era alegria, mas hoje olha como é que está. Está seca, esturricada. Uma bicha passada. Quer morrer, Lorelayne? Eu enfio minha cabeça na sua glote, querida. Eu prefiro morrer do que ficar nessa sauna, infestada de capetas. Vamos fugir! Mano, cala a boca. Tá bom, calouro. Ô, Lourival, se você quer aumentar a sua pena, problema é seu. Agora, eu não. Não, 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 não. Eu vou ficar no mesmo lugar aqui que eu estou. Ela é pacífica, ela. Eu tava assistindo um documentário que conta a história da sua vida, Madeus. Mentira. Sabe por que o peixe boi é tão dócil? Porque, como ele não tem predadores, não acredita no perigo. Sem medo do perigo, Melzina chupeta, maliga! Não, 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 não. Pra você também, Marca, vá, apoio perto. Você escala a boca. Amor, calouro. Sua raça, queridinha, já está aí este sal. Agora, a raça das bichas não, meu amor, a raça das bichas jamais se extinguirá. Sabe por quê? Porque nós somos sobreviventes, a gente é indestrutível. Pode cair, meu amor, uma guerra nuclear, que as bichas vão sair de dentro dos escobros. E ainda vão dublar uma música de Beyoncé, e Beyoncé hétera que é, ainda vai morrer. Agora, a gente não. Ninguém derrubar o peixe, querida. Ninguém acaba com a gente. E é a hélice que vocês querem, o ventilador que vocês querem. Então, toma! Liga nesse vento, bicho! Porque eu já tô doendo nesse sal, viado! Pelo amor de Deus, gente! A Xuxê é dedo em curto! Ajuda, ajuda, Marca! Ajuda, Marca! Ajuda! Mã! Tira aqui, mano. Cabe, porra! Bom, se até o Podorico conseguir fugir, vai ser fácil pra mim. Eu só preciso fazer a aliança certa. Melhor não fugir. Gente, acho que meu coração parou de bater. Ai, tá chegando a minha hora. Tô até vendo um círculo branco na minha frente. Círculo branco aí é a cara redonda da Amadeus. Minha mãe sempre falou que eu tenho rostinho de bumbum de neném. Só se for o bumbum de neném de uma baleia jubarte albina. Claro! Ai, gente, para de bater essa boquinha de bosta aqui e vai buscar um oxigênio, vai... Para você de drama! Isto aqui não é uma novela das seis. O que ela teve foi uma insolação. Isso mata? Se mata, eu não sei. Mas pode aleijar. Na verdade, o excesso de caspas que ela tem na cabeça são mais de sete quilos de caspa. Eles bloquearam a saída do oxigênio do cérebro, o que fez com que ela meio que sufocasse por dentro. Será que ela não sufocou por causa da nossa subaqueira? É bem possível, porque vocês estão carnicentos demais. Inclusive, eu quero que vocês saiam da minha hipermaria antes que eu me contamine com este fedor. Mamimuda, conduza-os pra fora, por favor. Não tem mais... Não tem mais... Não tem mais... Não tem mais... Não tem mais de mais de mais de... Sujeta vai dar tudo certo. Vai falar eu, cozinheiro. Ha, 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 ha.